Amigos e amigas, que o Deus da Paz esteja com todos e cada um de vocês neste Dia do Senhor, em que a Igreja celebra o Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, a vinda do Espírito Santo, sobre os apóstolos reunidos no cenáculo com Maria Santíssima, para que ali, na força do Espírito Santo, saíssem a anunciar por toda a terra então conhecida a palavra de salvação. Reunidos no cenáculo com medo, porque certamente não sabiam, desorientados ainda pelo grande acontecimento da paixão e da morte do Senhor, recebem esta força. Mesmo que depois da ressurreição, Jesus caminha com eles, fala com eles, anima no caminho, mas ainda estavam como cegos, diante da realidade e das perspectivas do que poderia acontecer a partir da ascensão do Senhor ao céu. Certamente a força do Espírito Santo, que vem sobre toda a Igreja, sobre cada um de nós, para nos animarmos no caminho do seguimento de Jesus, como discípulos e missionários de Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus, que vem com os seus sete dons, para nos fortalecer nesta caminhada. Como diz o próprio Jesus, no capítulo 16 de São João, Coragem, eu venci o mundo, não tenhais medo. Nós precisamos desta força, apesar das coisas negativas, apesar de tanta perseguição, apesar de sentir que às vezes o demônio toma conta e acaba levando pessoas preciosas do caminho do mal, nós acreditamos na força do Espírito Santo, que vem para nos iluminar e nos fortalecer nesta caminhada. Por isso, a palavra do Senhor Jesus, bem soprando sobre os apóstolos, a força do Espírito Santo, recebei o Espírito Santo, e de anunciai por toda a terra, batizando a todos, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta missão é a missão de todos nós. É a missão que refazemos e queremos refazer a cada dia, a cada momento de nossa vida, no sentido de nos abrir cada vez mais à força do Espírito, que nos fortalece no caminho do bem, da prática do amor. E não nos fixarmos no pecado, no erro, no negativo de nossa vida, ou mesmo no negativo da caminhada da comunidade em que vivemos, mas olhar que a igreja, a comunidade, é guiada, iluminada e fortalecida pelo Espírito Santo de Deus. Porque a igreja é de Jesus Cristo, não é nossa. E é nesse caminho que nós queremos perseverar, na fé, no amor e na esperança. Nessa certeza de que o Espírito Santo de Deus é nossa luz. Ele é a luz do caminho. Do caminho de cada um de nós. E nesse caminho é que nós queremos perseverar até o fim. Perseverantes até o fim. Que o Espírito Santo de Deus nos fortaleça, nos anime nesse caminho, de ser discípulos e missionários de Jesus Cristo. Numa igreja que é santa e pecadora, guiada por Jesus, no seu Espírito Santo, nós queremos perseverar até o fim de nossa vida. Que Deus nosso Pai derrame sobre todos nós as suas bênçãos e derrame as forças dos sete dons do Espírito Santo sobre cada um de nós e sobre nossa igreja. Em especial hoje pedimos o Espírito Santo, como o Padre Sérgio, que celebrará hoje a sua primeira missa nesse ministério a serviço da igreja, para que possa ser um sacerdote de Jesus Cristo, do coração de Jesus, fiel até o fim. Assim, na comunhão e na participação entre todos nós. Por isso que o Deus nosso Pai nos abençoe e nos fortaleça, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.